Você que está procurando um Audi seminovo para comprar, quer procedência, garantia, quer variedade, Sorana Audi seminovos tem. Gente, o que vende é brincadeira, né? Vende muito. É o maior estoque Audi seminovo do Brasil, com certeza. E multimarcas também. A3, A4, A6, TT. A3, A4, A6, TT, S3. Você vai encontrar a3 de 97 a 2002. E o multimarcas ali, o New Beetle tem também, né? O multimarcas tem esse New Beetle blindado, que é raridade isso daí. Com 800 quilômetros. É o top de linha. Ele é com banco de couro, automático, teto. Maravilha, blindado, hein? 2 mil blindado. Olha só, gente. Agora tem mais. Tem Pajero. Tem Pajero, Cherokee, Mercedes blindada. Vamos passar preço? Vamos passar preço? Vamos lá? Vamos com a3 aqui. A3,97. Esse final de semana ele é 1.8 aspirado. É R$ 28,900. Aí, gente. Venha negociar R$ 28,900. Aceita o seu usuário como parte de pagamento. E agora a gente vai caminhando aí para você conferir que tem Golf também, Pajero, Cherokee, tem BMW. Aí, olha só, tá linda essa. E a gente vai mostrar agora a Avant 99, que também tá com preço bom. A Avant 99, 1.8, mecânica, R$ 44,900 nesse final de semana, hein? Aceita a carta de crédito, né? Carta de crédito, financiamento. Vou brigar pela taxa para você. Meu Deus. O que você precisar que tem? Vem pra cá, que tem negócio. Vem. Audi Seminovos. Multimarcas é Audi Sorana. De segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h às 14h. Agora o endereço para o pessoal vir voando. É a Avenida Pedroso de Moraes, 1552 em Pinheiros, próxima à Praça Pan-Americana. Telefone. E o telefone é 3097-0002. Telefone do Bom Negócio. Seminovos, Audi Multimarcas, Audi Sorana. Vem, vem.